Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. O Remo anunciou nesta quinta-feira, 30 de junho, que todos os ingressos para o Clássico Repa da Série C do Brasileirão estão esgotados. A partida, que ocorre neste domingo, 3 de julho, às 17h, no Estádio Baenão, terá apenas a presença de Azulinos, por recomendações dos órgãos de segurança. Os bilhetes se esgotaram em tempo recorde. As vendas para o jogo começaram na última quarta-feira, 29 de junho, e terminaram em pouco mais de 24 horas. A expectativa é que mais de 13 mil pessoas assistam o Clássico no Estádio Remista. Além da rivalidade, o duelo vale uma melhor colocação para as equipes na tabela da Série C do Brasileirão. Uma vitória pode colocar os bicolores na liderança do torneio. Por outro lado, os três pontos devem levar o Leão de volta aos G8 da Série C. Outro fator que pode apimentar ao Clássico do Baenão é a presença do atacante Leandro Carvalho, que deve fazer sua estreia com a camisa azulina. O Papa Francisco e o Manto Sagrado O Papa Francisco foi presenteado com uma camisa do Remo e do Águia de Marabá. O pontífice recebeu a camisa oficial do Leão Azul do Padre Plínio Moraes Pacheco, da Paróquia de Santa Cruz, de Belém. Já o Manto do Azulão Marabaense foi entregue pelo Bispo da Diocese de Marabá, Sudeste do Pará, Vital Corbelina. As visitas ocorreram na semana passada, no Vaticano e as imagens somente divulgadas agora. A programação no Vaticano fez parte da visita a Delimina Apostolorum com o Papa Francisco e contou com a presença dos bispos das regionais Norte 2 e Norte 3, que abrange o Pará e Tocantins. É uma visita de comunhão em que bispos de todo o mundo se reúnem com o pontífice. Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo!